Galera, vou falar rapidinho pra vocês, um lugar pra vocês adquirir amostras ou decantes. Se você não sabe o que é um decante, ele é uma fração do perfume original, do frasco original, num pequeno recipiente de vidro, tá? De 2ml, 5ml, 15ml, aqui com borrifador, tá bom? Na bar do decante você vai encontrar a maior variedade da perfumagem de nicho no Brasil. Todas as marcas disponíveis com frete grátis, tá? Um site bem fácil, intuitivo, pra você entrar lá, montar o seu carrinho, fazer a sua compra e ainda ter frete grátis. Na bar do decante você tem as maiores variedades da perfumagem de nicho. E não é só nicho não, tá? Tem perfumagem de nicho, tem perfumagem importada, inclusive até mesmo contratipos, tá bom? Uma das melhores casas nacionais de contratipos do Brasil e também do exterior. Então, pensou em decantes ou amostras? Bar do decante. Vou deixar fixado aqui nos comentários o link da bar do decante, do site www.bardodecantes.com.br. Tá bom, senhores? Pensou em amostras ou decantes da perfumagem de nicho? Bar do decante. Sua loja de decantes na internet. Fala, senhores, tudo bem com vocês? Hoje eu trago um lançamento da marca Cimilar Parfumes. Um contratipo do Amoage Baldeless. Baldeless é um perfume da Amoage. Pra quem não conhece esse perfume, é um perfume super hypado, super incrível. É um perfume de nicho de uns 3 mil reais aí, tá? E esse perfume, ele é como se fosse um tabaco vanilho da Tom Ford oriental, tá? Das terras de Oman, das terras árabes, tá? É um perfume bem abaunilhado, especiado, atabacado, com nuances arabescas, árabe, tá? A marca é essa aqui, ó, tá? Cimilar Parfumes. Esses contratipos são contratipos europeus, tá, gente? A qualidade é excelente. Na verdade, a qualidade é imbatível, o desempenho também, tá? Tem bastante qualidade. E eu vou fazer o teste hoje do novo, tá? Novo Amoage Baldeless da marca Cimilar Parfumes. Eu vou deixar o nome dele aí, porque ele tem o nome, geralmente, ou é Amsterdã, ou é Rússia, enfim. Eu vou deixar o nome aí que eu não decorei de cabeça, tá? São muitos perfumes. E vamos aos testes, tá? Tô aqui com a amostra dessa marca aqui, Cimilar Parfumes, Amoage Baldeless, ou Baldeless, tá? Esse perfume, ele é incrível. E vamos ver como que essa marca aqui, a Cimilar Parfumes, fez esse perfume, tá, gente? É um hype em todo mundo. Vamos, vamos às notas, né? As notas são cardamomo, gengibre, laranja, sanguíneo, elemi, baunilha, beijoim, tabaco, mirra, incenso, cacau, madeira, madeira, goiaque, patioli, papiro, vetiver, musgo de carvalho. Vamos ver se é parecido, né? Com o Amoage Baldeless, tá? Vou dar uma borrifada aqui. Logo de cara eu já consigo sentir o cheiro do Amoage Baldeless, essa coisa da laranja sanguínea, essa coisa do cardamomo. Bem tenso, bem forte, impossível desassociar. Gente, que contratipo topíssimo, que contratipo topíssimo. Incrível, ó. Incrível. Dessa marca aqui, Cimilar Parfumes. Aí, ó. Cimilar Parfumes, tá? Tá? Você tem todas as características do Amoage Baldeless aqui. O toque esfumaçado, a laranja sanguínea, o esfumaçado aqui é da mirra, do chocolate, muita resina. Você que não quer pagar 3 mil reais no perfume de nicho, que a Amoage Baldeless é praticamente um lançamento, né, gente? Lançou ano passado, enfim. Tá? É praticamente um lançamento. Lançou no início do ano passado, né? Olha, que que é isso. Olha o desempenho disso, com bastante força, bastante volume. Um perfume que eu conheço, o Amoage Baldeless, no meu canal de nicho, eu fiz a resenha. Não tenho que tirar, não tenho que colocar, gente. Um contratipo perfeito do Amoage Baldeless, tá? Com bastante resina, bastante especiaria. A introdução aqui, você já sente o cardamomo, você já sente, claro, que é uma primeira impressão, não vai dar pra falar tudo sobre ele. Mas você, o que que eu pego aqui? Eu pego uma alta similaridade, eu pego a qualidade imbatível que os perfumes da Similar Parfums tem, tá bom? E pego todo o cheiro do Amoage Baldeless. Tudo, gente. Incrível, incrível. Aprovadíssimo, aprovadíssimo. Os perfumes da Similar Parfums, todos eles, gente, tem alta similaridade, tem alta qualidade, porque são feitos na Europa, tá? Tá aí, ó. Aqui tá o Peru 8, que é do Tragédia Lorde George, da Penhaligons, o inspirado, e o Rússia 8, que agora é o 14, Amber Aude Absolut Precê, tá? Tá bom? Se você gosta de perfumes da marca Moage, e você quer um contratipo com muita qualidade, com mais qualidade do que você tem nos Estados Unidos, com mais qualidade que você tem no Brasil, eu estou falando pra você apostar na Similar Parfums. O cheiro é de perfumaria de nicho, o estilão é de perfumaria de nicho, e essa máquina que eles fazem, essas cópias, né? Essa máquina, porque tudo é feito numa máquina, eu não sei de onde está essa máquina, porque essa máquina é perfeita pra replicar o cheiro dos perfumes. A Moage Baldeless, o nome dele tá aí, vou deixar o link na descrição do vídeo, pra você adquirir decantes dessa marca, né? E também vou deixar o link pra você adquirir o frasco do Amoage Baldeless, da marca Similar Parfums, aprovadíssimo. Ao invés de você gastar em 100ml aí, 3 mil reais, esses perfumes são muito mais baratos que 500 reais, não chega nem a mil reais, são mais baratos que 500 reais. Vale muito a pena essas fragrâncias da Similar Parfums, contra tipos europeus, tá? Vou deixar o link na descrição do vídeo, dos decantes, da loja, pra você comprar. E não se esqueça de se inscrever no canal, eu vou trazer mais novidades, mais coisas diferenciadas. Eu vou ficando por aqui, um abraço perfumado, foi, tchau, tchau.